Por e-mail, ouve esse clipe aqui, vê esse vídeo aqui. Eu acho que isso que é o incrível, o compartilhamento do conhecimento. Tu foste bem explorada na sua estada aqui em Porto Alegre. E tu acabaste a dizer que tu foste na Unicinos, e foste trazida da Unicinos diretamente para cá, na Semana da Imagem. E o teu tema foi a vida das imagens. Me conta um pouquinho sobre isso. Mas então, por isso, isso mesmo, eu digo assim, isso que estava ontem, antigamente ontem, isso que estava assim, por exemplo, o cinema, que estava confinado na sala de cinema, para ver filme, eu tinha que ir na sala de cinema, hoje a produção audiovisual está no YouTube, está na internet, está nas redes, está nas vitrines. Eu posso ver televisão até andando na rua, paro numa vitrina de eletrodomésticos e assisto ali um telejornal. Enfim, então hoje é isso que eu chamo da vida das imagens, esse momento em que as imagens explodiram, saíram dos lugares tradicionais de produção. Não estão mais só na sala de cinema, elas estão no mundo. O mundo produz cinema hoje, produz imagens. A gente vê pessoas filmando, registrando, editando, nos vários dispositivos. De novo, de novo, mais uma vez, o cinema, como a música, como o jornalismo, não é mais uma questão de gueto, de especialista. Ele explodiu. Nós somos a mídia, nós somos os produtores de imagens. E como é que essa crítica de cinema vê o cinema brasileiro hoje? Olha, eu acho que tem um novo, um novíssimo cinema brasileiro. Tem uma garotada hoje, eu acompanho muito, por exemplo, toda a produção que vem lá do Festival de Tiradentes, onde sempre se apresenta os novos cineastas, garotos muito novos. Então, enfim, a gente tem um cinema... Eu comecei a estudar cinema com um cinema novo, o Glau, eu sou apaixonada pelo Glau. Porque era um cineasta experimental, era um cineasta político, polemista, que queria justamente fazer cinema para intervir no mundo, enfim, para mudar as coisas, enfim, um jovem. E eu vejo que hoje... Qual foi o teu tema de dissertação? Exatamente, meu tese de doutorado foi exatamente o pensamento político do Glau. Que virou depois, eu lancei as cartas dele, a correspondência dele, porque justamente ele é um desses personagens que eu descobri que não tinha vida privada. A vida privada, ele era pública, ou seja, tudo que ele pensava em privado, ele explicitava, escrevia, filmava, ou seja, ele tinha essa relação também, quer dizer, complicada, difícil, mas bonita entre a parte estética e política, entre a vida pública e privada. Enfim, o Glau é sempre uma aspiração polemista. E hoje eu acho que o cinema brasileiro, ele tem, enfim, eu acho que ele passa por um momento interessante, desses jovens que estão fazendo um tipo de filme, cinema, documentário também, buscando sair de uma linguagem mais tradicional, buscando investigar essas franjas, essas bordas, enfim, da vida urbana. Enfim, acabou de ser exibida agora, acho que ainda está em cartaz, o filme chamado Domésticas, do mais caro, que é um filme incrível, eles são empregadas domésticas, ele entregou a câmera com os filhos dos patrões. Oi, meu nome é Luiz Felipe, e recebi essa câmera para gravar um documentário sobre uma empregada doméstica do Cimar. Bom, desde que eu me entendo por gente, ela está aqui. O meu empregado é a Valusa, a Vavá. O que você ouve é incrível, porque desde o discurso Casa Grande e Senzala, até, enfim, uma série de relações que são difíceis de a gente até, digamos, acessar se não fosse essa câmera de um garoto dentro de casa, filmando de maneira descompromissada, onde as pessoas falam sem censura. Tem uma qualidade de informação ali, de imagem, que eu acho que nem um jornalista conseguiria, se fosse fazer um documentário sobre as empregadas domésticas. Tu falaste agora no Globo, lembrei da estética da fome, e tu tens agora a contrapartida, a cosmética da fome. É, né? Isso foi uma polêmica enorme em torno, uma discussão que, enfim, eu considero que foi importante na época do Cidade de Deus. Que tu provocaste. Sim, que eu acho que foi, que eu acho que é uma questão que está de pé no sentido, enfim, eu acho o Cidade de Deus um filme importantíssimo dentro da história do cinema brasileiro. Enfim, esteticamente tem inovações. Não era para desqualificar o filme, ao contrário, o filme trazia uma questão nova, que como é que você filma a favela, os pobres, como é que um diretor de classe média entra nesses ambientes sem criar novos clichês em torno desses personagens, sem criminalizar, sem criar estereótipos, sem... Isso é uma dificuldade muito grande, eu acho, do jornalismo, inclusive. A gente vê muitas vezes, ainda como a favela aparece no jornalismo, na televisão, ou mesmo no jornal impresso, ainda nas páginas policiais. Hoje a gente tem um esforço enorme numa produção que vem da periferia, da garotada, para colocar a experiência da favela no caderno de cultura, para disputar o espaço que se dá da literatura, do cinema, ou seja, uma produção simbólica forte. Então, enfim, essa ideia da discussão toda da cosmética da fomeira, um pouco em torno disso, como é que a gente não vai repetir e reforçar os clichês em relação a esses grupos sociais. Hoje a gente pode dizer, voltando à história lá do capitalismo cognitivo, que você tem uma riqueza da pobreza. Os pobres produzem riqueza, valor. Vai ter Copa no Brasil, vai ter Olimpíada. Enfim, quando as pessoas pensam em vir para o Brasil, elas pensam o quê? Elas querem visitar o quê? A favela, elas querem participar do carnaval. Mas não é moda, porque tem uma cultura pulsante. É o carnaval, é o jongo, é o samba, é o quilombola. Ou seja, é uma cultura brasileira que não é homogênea, que não parece com a francesa nem com a europeia. É algo de singular. A singularidade brasileira é produzida pelos pobres. Não é pela classe média, não. Isso é radical. Então, eu acho que... Então, a gente tem que olhar para... Espera aí. O que está produzindo o valor cultural hoje? Claro, estou exagerando. Você tem produções de vários grupos sociais. Mas você tem uma produção muito forte, muito decisiva para a gente pensar o Brasil hoje que vem nesses grupos, chamada classe C, aí pós Lula, mas que não é só um grupo de consumo, é um grupo de produção de imaginário. Então, hoje, eu acho que a gente está... A gente está numa espécie... A gente está revivendo uma semana de 22 periférica com muitas propostas bacanas, Mas quando você fala em cosmética, você não fala em uma maquiagem? Sim, eu falo justamente nesse momento que você tenta, de certa maneira, justamente, cosmética no sentido que não é de você glamourizar, de você empacotar, de você embalar isso para vender fora do Brasil. Esse que é o problema. É o pobre de exportação, entendeu? Você vende de uma maneira clichê, de uma maneira, enfim, sem levar em consideração justamente a complexidade desses mundos. Então, eu acho que todo filme que reduz, que olha para a favela e só vê traficante, bandido, assassinos por natureza ali naquele lugar da pobreza, que não consegue ver essa riqueza, a complexidade, essa cara do Brasil nova que é o desejo do mundo pelo Brasil, passa pela favela. essa periferia global que é hype mesmo. Hype no sentido de que ela é produtiva, ela cria a linguagem nova. Inclusive a publicidade está se apropriando, está olhando. Então, é nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar para esses grupos de maneira potente, de maneira, se já é a potência do Brasil vem daí. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, eu quero saber qual é o projeto que nesse momento está te apaixonando mais. dos teus, né? É, eu estou super envolvida com as redes, com os coletivos, enfim, eu estou dentro da universidade, mas enfim, o que me apaixona hoje é exatamente essa produção que vem das bordas e das franjas, é conhecer o Brasil do interior, então, enfim, eu trabalho hoje muito com o Circuito Fora do Eixo que me deu a oportunidade, por exemplo, de visitar centenas de estadezinhas do interior e para conhecer essa garotada, essa revolução que vem do interior do Brasil, que está justamente porque tem acesso hoje à cultura digital, não precisa mais vir para o Rio de Janeiro, não precisa mais vir para Porto Alegre, não precisa vir para São Paulo, para as grandes capitais para produzir alguma coisa de interessante e se expressar. Então, eu tenho conhecido essas realidades e tenho me apaixonado pelas bordas do Brasil, né? Porque eu acho que é essa, porque eu tenho visto essa vitalidade em todo lugar, né? Então, essa circulação para mim é vital hoje, né? E ela me mostra, faz você sair do teu lugar de centralidade, da grande cidade, dos grandes nomes, e encontrar de novo, volto para a intelectualidade de massa, né? Para a inteligência compartilhada e impulsante no Brasil todo, né? Eu acho que isso que tem me apaixonado, que eu tenho visto. Olha, eu tenho que te agradecer muitíssimo por estarem aqui, a raptada. Eu já vi que não fui a única a te raptar, parece que tem outros rápidos, assim, te interessaste por cinema porque foste raptada para lá. Sempre, pelo rápido. E continue, então, recebendo esse tipo de oportunidade, sempre criando cada vez mais. Um beijo, obrigada. Obrigada, Ivete. Prazer. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Estão jogando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Boa noite,